Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia, antes mesmo de entrarmos na ordem do dia, esta presidência, saúda a todos os nossos ACT's do Sistema Prisional de Santa Catarina, que estão aqui nesta tarde, aliás, desde segunda-feira, aqui na Casa dos Catarinenses, fazendo uma justa reivindicação, e acredito que a conversa tenha sido já extensiva a todos os gabinetes, a todos os deputados, quanto ao pleito legítimo que todos vocês estão requerendo, junto a todos os nossos pares aqui da Casa, principalmente junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, e com certeza nesta linha, vocês também estão esperançosos com algum encaminhamento da Casa. Então, colocar a todos vocês de que nós estamos protocolando na tarde de hoje uma proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, que acrescenta a parágrafo 3º ao artigo 108-A da Constituição Estadual, para estabilizar os agentes penitenciários e sócio-educativos temporários, transformando em cargos isolados da polícia penal. Então, nós estamos dando entrada na tarde de hoje, protocolando para tramitação dentro das comissões e possivelmente apreciação em plenário. Ok? 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 Pedidos de informação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu só quero, embora o senhor não enseje mais necessário o reconhecimento, porque ele nasce de onde tem que vir, eu quero registrar aqui a minha manifestação de apreço à vossa excelência, por ter cuidado com tanto carinho dessa pauta, e ter arbitrado a sua caneta em favor de quem merece. O reconhecimento ao deputado Mauro de Nadal não deve ser esquecido pelos senhores e senhoras que estão aqui nesta casa, nesta tarde. Não tenham dúvida que ele foi além dos limites para atendê-los e acolhê-los nesta proposta, que certamente, pelo prestígio que ele goza nessa casa, terá célere e tramitação. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputada. Pedidos de informação. Pedido de informação 147, 2023. Autoria, deputado Ivan Nats. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do quantitativo de segundo professor de turma disponíveis no Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 148, 2023. Autoria, deputado Altair Silva. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da ponte do Rio Jacutinga, no município de Arabutã. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 149, 2023. Autoria, deputado Fabiano da Luz. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da ponte sobre o Rio Caveiras, que liga os municípios de Campo Belo do Sul e São José de Serrito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 150, 2023. Autoria, deputado Jair Miotto. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da instalação de um banheiro coletivo unissex na Escola de Educação Básica São João Batista. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 151, 2023. Autoria, deputado Repórter Sérgio Guimarães. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança informações acerca do programa Ronda Escolar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 152, 2023. Autoria, deputado Fabiano da Luz. Solicitando ao secretário de Estado da Educação e ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca dos gastos previstos com segurança e vídeo monitoramento nas escolas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 153, 2023. Autoria, deputado Mário Mota. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da estrutura de segurança em âmbito escolar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 154, 2023. Autoria, deputado Mário Mota. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos projetos hidrossanitários, elétricos e preventivos de incêndio. Contratados para a Escola de Educação Básica Américo Dutra Machado, no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 483, 2023. Autoria, deputado Neldi Sareta. Manifestando ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de NIT em Santa Catarina. Para quem prenda esforços para realizar a limpeza erroçada da vegetação às margens da rodovia BR-282. Principalmente no trevo de acesso ao município de Catanduvas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 484, 2023. Autoria, deputado Nilson Berlanda. Manifestando aplausos ao automobilista catarinense. Sr. Juninho Berlanda. Pelo desempenho nas primeiras corridas da temporada de 2023. No Autódromo Internacional Ayrton Senna. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 485, 2023. Autoria, deputado Nilson Berlanda. Manifestando aplausos ao comandante da Polícia Ambiental de Santa Catarina. Sr. Robson Xavier Neves. Pela realização de uma palestra educativa em comemoração ao dia da água. Na escola Núcleo Municipal Getúlio Vargas. No município de Curitibanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 486, 2023. Autoria, deputado Nilson Berlanda. Manifestando aplausos ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Sr. João Henrique Blasi. Pela instalação da vara estadual de execução. De execuções penais. De execução de penas de multa no município de Curitibanos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 487, 488. Iniciativa, deputado Nilson Berlanda. Manifestando aplausos aos senhores Valdir Moreto. e Milton Obos. Por terem sido condecorados pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Com a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina, 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 489, 2023. Autoria, deputado Marquito. Manifestando aplausos à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, Jerusa Machado. Pela realização da 11ª Conselho Municipal de Saúde de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Nem votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 490, 2023. Autoria, deputado Maurício Peixe. Manifestando aplausos ao titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Joinville. Senhor Eduardo de Mendonça. Pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão e identificação de autores de ameaças de massacres em escolas do município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 491, 2023. Autoria, deputado Altair Silva. Manifestando apelo ao Congresso Nacional para que amplie o período da licença maternidade dos agricultores de quatro para seis meses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 492, 2023. Autoria, deputado Márcio Machado. Manifestando aplausos à direção da Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira. Pelo recebimento do certificado de dimensão rosa concedido pela Coordenação Regional Sul do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 493, 2023. Autoria, deputado Márcio Machado. Manifestando aplausos ao padre Álvaro Emanuel da Silva. Da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Navio. Localizada no município de Lages. Pela encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Realizada durante a Semana Santa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 494, 2023. Autoria, deputado Jair Mioto. Manifestando aplausos ao pastor Leodoro Fernandes da Silva. Da Igreja do Evangelho Quadrangular do município de Joinville. Pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 495, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos ao procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Senhor Fernando Comim. Pelos resultados apresentados no relatório de gestão institucional. Com dados da atuação de todas as regiões do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 496, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos à vereadora e procuradora da mulher do município de Porto Belo. A senhora Silvana Nunes Strader. Pela realização do primeiro fórum de desenvolvimento da mulher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 497, 2023. Autoria, deputado Maurício Scudilark. Manifestando aos familiares do senhor Pedro Waldir Gauer. Pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 498, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos à presença da Fundação de Turismo do Desenvolvimento Econômico do município de Porto Belo. A senhora Zenelise Drodonski. Pela realização do primeiro fórum de desenvolvimento da mulher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 499, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos à secretária de assistência social do município de Porto Belo. A senhora Isabel Helena Martins. Pela realização do primeiro fórum da mulher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 500, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos à jornalista Laine Valgas. Pelo seu projeto. Desperte o incrível em você. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 501, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos ao tenente-coronel do município de Itapema. Senhor Éder Jaciel de Souza Oliveira. Pela excelente atuação. Junta a corporação para proteger a população. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 502, 2023. Autoria, deputado Ivan Ates. Manifestando aplausos ao presidente da Associação dos Pescadores de Gravata. Senhor Israel de Lima. Pela realização da 29ª Festa dos Pescadores no município de Penha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 503, 2023. Autoria, deputado Tiago Zilli. Manifestando aplausos ao reitor da Satec. Senhor Carlos Antônio Ferreira. Pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 504, 2023. Autoria, deputado Emerson Stein. Manifestando aplausos ao tenente-coronel do município de Camboriú. Senhor Rafael Vicente. Pela excelente atuação junto à corporação para proteger a população. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 505, 2023. Autoria, deputado Maurício Scudilark. Manifestando aplausos ao delegado do Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil. Senhor Fernando Kalf. Aprovado por completar um ano de sede estadual no município de Chapecó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1378 a 1439. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 344 a 358. Fim da ordem do dia. Passamos às três explicações pessoais. Mas pela ordem ouço o deputado Vonney Weber. Gostaria só de fazer aqui um breve relato da indicação 358. que você comunica o encaminhamento então para os destinatários. Mas queria fazer aqui uma defesa da mesma. Então quero de forma especial saudável a você presidente. Também aos novos colegas deputados, deputadas. E a todos aqui que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. E aos aqui presentes que acompanham a sessão do dia de hoje. Quero aqui falar sobre a minha indicação de autoria de minha pessoa que apela ao governo do Estado pela prorrogação dos contratos dos nossos servidores temporários da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina. E de conhecimento, que é de conhecimento de todos, que a Procuradoria Geral de Justiça Santa Catarina avaliou como inconstitucional a emenda parlamentar que prorrogava de seis para oito anos. Os contratos dos servidores ACTs da SAP. Isso porque a iniciativa deveria ter partido do Executivo e não do Legislativo. Pois bem, mas enquanto isso, 1.500 servidores... Mais 30 segundos, deputado. É a defesa da indicação, eu tenho tempo regimental de cinco minutos. Cinco minutos, senhor presidente. Ela já foi votada, deputado. Portanto, V. Exª agora está no pedido pela ordem. Mas concedo mais um minuto, a V. Exª. Então, quero deixar bem claro aqui que temos 1.500 servidores ACTs que serão dispensados no dia 14 de junho deste ano, exatamente daqui a 64 dias. Estamos falando aqui de uma situação que aguarda uma resolução do nosso sistema prisional que entrará em um verdadeiro colapso. E isso é imediato. E nós não podemos permitir isso. Então, quero agradecer já a sensibilidade também desta casa, mas buscar aqui celeridade, fazendo com que os nossos servidores possam continuar contribuindo na defesa da segurança do nosso Estado, fazendo com que em 64 dias não teremos realmente um colapso ou uma batalha fervendo em nossas mãos. Então, do mais aqui, meus parabéns pela defesa de todos os servidores que aqui se encontram, que são pessoas que trouxeram a segurança do nosso Estado até então, que são importantes. Sabemos que tem contratos, concursos públicos abertos, que mesmo chamando, dispensando os mesmos, vamos ter um colapso. Então, que tenhamos essa sensibilidade, o governo, essa casa, na celeridade de resolver esse grande problema que temos nas mãos do dia de hoje. Obrigado. Um grande abraço. Presidente, o senhor me permite também uma breve questão de ordem. Já lhe concedo a palavra, deputada Paulinha. Deputado Vonei, V. Exª quer que eu escreva, V. Exª para explicações pessoais, para aprofundar mais o assunto, está tranquilo assim? Deputada Paulinha, pela ordem. Eu quero apenas manifestar o meu abraço ao deputado Tiago Zilli, que hoje apresentou uma homenagem ao CEPRAG, de Praia Grande, um trabalho que eu tive o privilégio de conhecer, na pessoa do Patrick, e que o seu presidente, por meio do Jonas, um amigo de todos nós aqui da casa, ex-prefeito de Passo de Torres, mas eu tive um lapso temporal para chegar ao plenário, perdi a homenagem e gostaria de deixar registrado o meu abraço também. Então, é essa instituição que completa seus 60 anos e a homenagem promovida pelo deputado Tiago Zilli. Obrigada, senhor presidente. Agora sim, explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra o deputado doutor Vicente Caroprezo. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o pessoal que nos segue aqui no plenário, e também as pessoas que acompanham os nossos trabalhos pela TVA. Então, assim, meus amigos, diante da tragédia ocorrida em Blumenau, e diante de tantos fatos de violência no ambiente escolar em nosso país, eu gostaria de tratar da importância da presença de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas nas escolas estaduais e municipais. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.935. Aqui em nosso Estado, aprovamos a Lei Estadual 18.354. Em 2022, as duas legislações estabelecem que a rede pública de educação básica contará com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. Uma luta que levou mais de 20 anos para ser alcançada. A psicologia e o serviço social são profissões que apresentam significativa contribuição para o campo da educação, seja no desenvolvimento da criatividade e das relações interpessoais, seja no campo da proteção social e da participação familiar e comunitária, impactando, assim, diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. Eles também são demandados em situações de atendimentos emergenciais, como esse que passamos, exigindo cuidados adicionais na manutenção da saúde mental de estudantes, docentes e demais profissionais do âmbito escolar. Nesse caso, refiro-me a situações de crise como a que vivenciamos nesse triste momento com a imposição de ameaças a nossas crianças e adolescentes, que se materializou no ato bárbaro ocorrido em Blumenau, que todos nós acompanhamos. Senhoras e senhores, a educação básica de qualidade é um direito de crianças e adolescentes, e esses profissionais dispõem de conhecimentos para atuar justamente como facilitadores nas relações escolares, familiares e comunitárias, com uma perspectiva plural e inclusiva, considerando suas diferenças, desigualdades e dificuldades. Também para identificar distúrbios, transtornos psicossociais que devem ter e receber a máxima atenção. A presença de profissionais de psicologia e também do serviço social nas escolas pode contribuir significativamente para a efetivação de direitos e políticas públicas tão essenciais às crianças e que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Igualdade Racial, no Estatuto da Juventude ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A educação precisa ter um financiamento sólido, garantido pelo Estado, capaz de atender as necessidades da comunidade escolar, o que significa também a garantia de manutenção da presença desses profissionais. E destaco que há recurso carimbado para esse fim no Fundeb. Caros colegas, desconsiderar o processo histórico em torno da criação dessas leis, federal e estadual, não é apenas desrespeitoso com os esforços de décadas das categorias profissionais envolvidas, mas, sobretudo, uma afronta à qualificação tão necessária da rede pública de educação básica. É preciso destacar o avanço em Santa Catarina a partir dessas legislações. A Secretaria de Estado da Educação abriu seleção para os respectivos cargos de assistente social e psicólogo, efetivando, em 2022, a contratação de 64 profissionais de cada área em caráter temporário. Eles estão atuando no órgão central da Secretaria de Estado da Educação e nas coordenadorias regionais da educação, as quais abrangem todos os municípios do Estado. Mas quero frisar que precisamos que esse quadro seja composto por profissionais efetivos, com a devida capacitação, qualificação e que possam dar continuidade aos serviços que nossas escolas públicas precisam. Aproveito e reforço que os municípios devem colocar em prática essas leis e promover a prevenção e o atendimento de qualidade para nossos alunos, familiares e equipes de profissionais da educação. Muitos já cumprem a lei, mas é preciso que todos façam isso, principalmente diante desta situação que ora vivemos. A implantação da legislação da rede pública de ensino faz uma reparação histórica com crianças e adolescentes que têm suas trajetórias marcadas pelo abandono do ambiente escolar. Faço um apelo, portanto, senhoras e senhores deputados, para que os municípios e o Estado avancem nessa questão. A presença desses profissionais, tanto da assistência social quanto de psicologia, não é para fazer psicoterapia individual. É para promover ações voltadas à cultura da paz, mediação de conflitos, combate à evasão escolar e fortalecer a gestão democrática nas escolas. Portanto, senhoras e senhores, termino esse breve discurso ressaltando a importância da presença, mais do que nunca, devido a esse momento que vivenciamos, de psicólogos em ambiente escolar. É extremamente importante o auxílio desses profissionais em épocas de crise, em épocas em que cada um dos brasileiros, principalmente catarinenses, principalmente pessoas que foram eleitas, como nós, tomem a sua decisão unilateral de propor políticas. Agora é o momento, realmente, de recebermos, além de bons influxos lá de cima, é de manter a serenidade e de saber qual o caminho certo que nós temos a tomar. E, para isso, nada mais, nada menos do que um bom psicólogo. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Vicente Caro, doutor Vicente Caro preso, na sequência, inscrito em breves comunicações ou em explicações pessoais, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência, que fará uso da palavra. Tenho o tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVA, ou pelas nossas mídias sociais. O assunto que me traz à tribuna hoje, na tarde de hoje, é um assunto bem específico em relação à nossa cidade, deputado Fernando Coelho, cidade de Joinville. Fiz hoje uma indicação, um pedido ao governo do Estado, um pedido para a nossa Polícia Judiciária, e, se for preciso, a gente pede para o Ministério Público investigar fatos que estão acontecendo na nossa cidade de Joinville. Várias e várias denúncias de municípios, não só do Estado de Santa Catarina, mas do Estado do Paraná, que, na calada da noite, colocam seus moradores de rua dentro de uma Ducato, dentro de uma van, dentro de uma Kombi, e descarrega na cidade de Joinville. Então, nós estamos recebendo várias denúncias dessas, denúncias que eu faço questão de assegurar a segurança do denunciante, não o expondo, mas é algo que está acontecendo, e isso tem tornado a nossa convivência dentro da nossa Manchester catarinense muito difícil. Falo isso por quê? Bem em frente à minha casa, tem uma lavação de automóveis ali, que já virou albergue. Então, eu abro o portão da minha casa, olho lá para frente, está lá aquele monte de craquento dormindo lá embaixo do albergue. levaram a porta da lixeira, duas portas do lixo reciclado, levaram embora. Essa madrugada, minha esposa, eu aqui em Florianópolis, mando um vídeo de alguém tentando arrabertar o portão do prédio que eu moro. Lá, na nossa Piraberaba, deputado Maurício Peixer, um grande amigo nosso, foi buscar a filha, a filha foi para estudar, voltando para casa, a esposa teve de perseguir um outro craquento que queria roubar o celular dela. Você não pode parar em um semáforo da cidade de Joinville que não tem um sujeito com o braço mais grosso que o meu lá, segurando uma placa fome. Fica até engraçado, a placa fica pequenininha na mão do cara, assim. Aquela mão parece um tijolo de seis furos de cada lado, e o cara dando a ele, faz uma cara, parece o gatinho do Garfield, assim, fome. Além desse meu pedido para investigar de onde está vindo todo esse povo, porque não tem um semáforo, desafio qualquer um, parar no semáforo, tem um argentino fazendo malabarismo com o facão, quase caindo em cima do capô do seu carro, tu anda mais um metro, tem, como eu falei, um cara do meu tamanho, com as costas dessa largura aqui, uma plaquinha, fome. E quando é um homem que está dentro do carro, ele vem com essa carinha. Agora, quando é uma mulher que está sozinha, a abordagem é diferente, a abordagem é totalmente diferente. O cara vem se impondo, encosta o peito no vidro do carro, então a gente tem que ver o que a gente vai estar acontecendo ali dentro ali. Quem conhece ela está vendo que gradativamente isso está acontecendo. Peço desculpa para quem trabalha com a caridade ali, à noite ali, em Joinville ali. Chegou à noite, anoiteceu, tem quatro, cinco combi lá no centro, lá do Cato, lá com umas panelas de sopa, brigando, disputando, mendigo, acoice, brigando para ver quem que dá um prato de sopa para o desgraçado. Quer fazer caridade? Vai de manhã cedo lá na fila do Cine, lá tem um pessoal que pergunta se eles têm passe para voltar para casa, tem o dinheiro do Uber porque estão lá na fila do emprego, lá buscando emprego. Ninguém de manhã lá na fila do Cine, ninguém vai, lá na rua Blumenau. Se quiser eu dou o endereço, onde vocês podem ir lá de manhã com uma caixa térmica, leva a aguinha para quem está na fila lá buscando emprego. Aí vocês vão fazer uma baita caridade. Agora, os caras estão engordando, estão obesos, porque até um restaurantezinho, dois pila, vai lá, ganha dois contos, vai lá no restaurante, tira uma soneca embaixo das árvores lá, porque é uma cidade bem arborizada, graças a Deus, fresquinho, tranquilo, acordou quatro da tarde, vai lá para frente, ah, são viciados. Eu nunca vi ninguém viciado em picareta. Nossa, meu vizinho é viciado em picareta, ele não pode vir em picareta, porque ele vai abrir uma valeta, abrir um alicerce. Nunca vi ninguém viciado em inchada. Nunca vi ninguém viciado em martelo e serrote. Agora, essa conversinha fiada de que isso é um problema só, é um problema de todos nós, todos nós não, cara pálida. Sempre trabalhei contra o consumo das drogas, sempre na polícia corri atrás de traficante prendendo, é um problema de quem não tem capacidade para resolvê-lo. São esses problemas aí que são diretamente ligados à administração pública, que não é problema da sociedade. Você não pode andar no bairro à noite, você não consegue andar três quadras sem ver, tio me dá um cigarro, tio me dá um dinheiro, me dá uma ajuda, me dá uma ajuda. O que é isso? Não é problema de todos nós, não. Quer fazer caridade? Já falei, nós temos lá a rede feminina de combate ao câncer, se arrebente doando lá, se arrebente doando lá. Ah, estou com uma maravilhosa ideia de ajudar alguém, vai trabalhar em cima de creches, está faltando, está faltando creche lá, mulher está lá, mulherzinha de um metro e meio querendo ir trabalhar, não tem onde deixar o filho dela. Aí você vai lá na tua igreja, faz um grande projeto lá e abre uma creche para essas pessoas. não tenho pena, piedade e nenhuma misericórdia daquele povo nenhum. Por isso que tem que, virou caso de polícia, porque realmente estão colocando dentro de como denúncia do Estado do Paraná, que agora chega de madrugadinha ali, deputado Fernando, e desembarca o pessoal, está aí no Joinville. Eu quero saber que crime que nós cometemos para estar podendo dividir com outros municípios e outros estados pagando essa conta. então virou caso de polícia mesmo. E se isso estiver acontecendo, podem ter essa absoluta certeza, sou o primeiro aqui a vir expor isso, expor isso aqui. Jaraguá do Sul, desembarcam gente lá também, pode ficar atento, procura, desembarca lá no centro, lá. Então, esse é o tipo de problema que nós temos que estar de olho nele o tempo todo. porque vai chegar a um ponto que a gente não vai poder mais andar a pé ali na rua. Você para na frente de um mercado, se cuidar do teu carro, a abordagem, quando é homem, é uma. Quando é mulher, não. Eles encostam na porta do carro e não deixam a pessoa entrar no carro. É isso que está acontecendo. Para ali no final da Getúlio Vargas, em frente ao Big Sul ali, antiga Lom Americanas, para quem é de lá sabe onde eu estou falando, tu deixa o teu carro para ir no banco ali, o malucão encosta na porta do carro e fica ali esperando. Se é homem, ele pede um dinheirinho. Se é mulher, ele encosta na porta enquanto ela não der um dinheirinho para o cara ali. Ele não sai da frente, ele fica ali cercando. Ter menor piedade desse pessoal. Então, essa legião de craquento, de cracudo, de viciado que está lá no centro ali dentro ali, não é problema meu. Não é problema meu e não é problema de quem paga imposto para ter suas soluções entregues. A gente trabalha ali, óbvio, cada um faz seu esforcinho, acaba ajudando de alguma forma um projeto social ou outro. Todo mundo tem um sentimento cristão, mas não é obrigação. Obrigação é doente público. O cidadão comum ali, ele trabalha no voluntariado, de forma espontânea. Ele não chega no final do mês e não tem, não é pago um salário para ele para resolver esse problema, de forma alguma. O cidadão quer ir de manhã com segurança para o trabalho, quer voltar com segurança para o trabalho, se tem que abrir uma clínica lá, o poder público se mobilize para isso, mas não é problema de todo mundo, porque todo mundo está pagando por isso. Todo mundo paga por isso. Como eu já disse, minha enteada já foi assaltada indo para o serviço, perdeu o celular dela. Minha esposa já não pode, não sai mais à noite, porque saiu ali do portão, na frente tem aqueles... Deputado Vicente Caropres, a excelência quer fazer uso da palavra? Obrigado, deputado. O senhor vê, é lógico, a gente ouve com atenção as palavras de vossa excelência, mas hoje aconteceu algo realmente diferente. Vem um cidadão da Venezuela que está rolando desde Roraima, foi parar em São Lourenço do Oeste. Daí, o pessoal do assistência social de São Lourenço do Oeste encaminhou ele para Florianópolis. Ele chegou encaminhado aqui em Florianópolis, assim, olha, procura a ajuda da comissão das pessoas com deficiência. No caso, eu sou o presidente. Então, ele veio endereçado a mim, uma pessoa, e na hora que ele estava falando com o assistente técnico, o Davi, ele teve uma convulsão e outra em seguida. Aí foi atendido aqui na sala, na sala da enfermagem, e até agora o assistente técnico está colocando ele, colocou num abrigo aqui em Florianópolis. Quer dizer, não é tudo bandido, é gente que luta pela sobrevivência, meu amigo deputado. Essas coisas é uma degradação da nossa existência, da humanidade, com essa cultura de violência, e com a fome batendo nas pessoas. Eu concordo com o senhor quando eu digo assim, tem muita gente reclamando. Mais dois minutos. Eu acho que nem isso. Tem muita gente reclamando de Vardy, como o senhor disse, fortinho, querendo ajuda no meio das ruas, aí nas esquinas, mas tem muita gente também que não tem para onde ir. Não sei qual é a receita ideal. O fato é que existe e cada vez mais. E isso a gente tem que se preocupar aqui. Obrigado. Obrigado. Deputado Fernando. Só pegando um gancho do que o deputado Vicente falou, tenho certeza que isso existe, deputado Vicente, mas o município, os municípios precisam assumir as suas responsabilidades. Nós temos uma secretaria de assistência social, algumas secretarias de desenvolvimento social, elas precisam assumir as suas responsabilidades de fazer esse filtro e saber quem é quem dentro do município. Joinville, hoje, Sargento Lima, está um caos nesse sentido, um verdadeiro caos. a gente não sabe o que está acontecendo na cidade, cada dia são pessoas novas, é o cara no semáforo, o cara roubando, o cara roubando fiação elétrica, daí prendem, no outro dia o cara está solto, no outro dia não, no mesmo dia o cara está solto. Então, realmente, virou um caos e está se tornando um caos econômico e social. Quando eu digo econômico, os caras estão furtando, roubando o tempo todo e social. A Secretaria Municipal precisa fazer a sua parte. Nós tínhamos conversado sobre isso, deputado Sargento Lima. Tem que parar esse negócio que a culpa sempre é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Não, está acontecendo isso porque fulano fez isso. Vamos assumir um pouco de responsabilidade. Eu acho que lá no município e diversos municípios catarinenses, as responsabilidades precisam ser assumidas. Só para concluir, pleito nosso aqui de cada um dos deputados de Joinville, iluminação da Serra Dona Francisca. Não tem como colocar iluminação lá. O cara rouba o fio. Coloca numa semana, na outra está sem fio de volta. Então, é um problema que está chegando no limite do aceitável pela população daquela cidade e precisa sim. Por isso que eu fiz esse pedido para se investigar se tem municípios exportando mendigo. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, em homenagem aos 90 anos da justiça eleitoral catarinense. Está encerrada a presente sessão. da justiça eleitoral e até a próxima sessão. da justiça eleitoral